A música eletrônica é construída através de diversas sonoridades repetitivas, marcadas sempre em oito tempos, denominados loops. Existe algo que é construído através de diversos sentimentos, quase nunca repetitivos, que são marcados e definidos sempre por momentos, denominados live. A nossa vida é uma volta que não pretende parar tão cedo. Sejam bem-vindos, lives a loop. A música eletrônica é construída. A música eletrônica é construída. A música eletrônica é construída. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL